Olá, pessoal. Bom, como eu tinha informado para vocês, eu tive um problema com os meus dados e arquivos. Eu tive uma perda significativa de dados, de arquivos, de fotos, de vídeos, de aulas, de textos, minha tese, minha dissertação de mestrado, enfim, praticamente tudo que eu tinha ficou perdido dentro de um HD. Eu cometi aquele erro de colocar tudo num lugar só e eu consegui, então, nos últimos dias recuperar parte do meu material, o resto está ainda para ser processado por algum técnico que possa me ajudar nessa situação. Mas, de fato, essa foi a razão pela qual eu atrasei muito, e peço desculpa para vocês aqui, colocar aqui no ambiente AVA essas aulas agora, então, para dar sequência na disciplina de Educação Patrimonial para Arqueologia. Vamos voltar, então, àquilo que eu disse lá no primeiro vídeo introdutório. A Educação Patrimonial na Arqueologia é algo relativamente recente, se a gente colocar em perspectiva a história da ciência arqueológica no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto fundamental para a gente começar a falar de Educação Patrimonial na Arqueologia Brasileira. Porque, de fato, se formos colocar dentro de uma cronologia, até pelo menos os anos 90, final dos anos 90, tudo aquilo que nós entendemos por Educação Patrimonial realizado por arqueólogos, por arqueólogas em trabalhos de arqueologia era feito basicamente por iniciativas individuais ou de grupos de pesquisa que, por uma razão qualquer, se dedicavam a fazer algumas práticas que nós poderíamos dizer que eram divulgação da arqueologia, então tentar divulgar a um público maior aquilo que os arqueólogos e as arqueólogas fazem, explicar o que é arqueologia, a importância dos sítios, etc. E, por outro lado, algumas iniciativas de colocar conteúdos de arqueologia dentro de escolas, mas assim, de maneira muito incipiente. Como é possível verificar isso que eu estou dizendo? Bom, basta que a gente procure nas publicações, vocês fazem aí, se quiserem, se dá o trabalho, eu tenho uma pequena parte de um levantamento feito, ainda não analisado para virar publicação, que eu recebi a colaboração de alguns estudantes aqui do curso, nós fizemos um levantamento, por exemplo, nas revistas da Sociedade de Arqueologia Brasileira e procuramos ali reconhecer a presença ou não, ao longo do tempo, de trabalhos que fizessem referência à educação patrimonial realizada por arqueólogos e arqueólogas. Isso tem que ser ainda analisado, quantificado, para que a gente possa ver aquilo que, por intuição, por estar no meio da ciência arqueológica no Brasil, eu posso dizer que há um pico de crescimento a partir do início dos anos 2000. Então, ali a gente verifica que, nas décadas anteriores, décadas de 90, décadas de 80 e mais recuado, então, menos ainda, a gente vai encontrando um ou outro trabalho que a gente pode chamar de educação patrimonial e que, naquela época, também, alguns começavam a usar o conceito educação patrimonial. Então, como se trata de algo recente? É como eu coloquei para vocês também na aula introdutória. É uma área para a qual arqueólogos e arqueólogas, até muito pouco tempo atrás, estou falando de duas décadas, o que é pouco tempo dentro da história de um crescimento de um campo científico, até muito pouco tempo atrás, praticamente ninguém, ou seja, poucas pessoas no Brasil tinham experiência nessa área. Experiência acumulada, exatamente o que e como fazer. Nem estou entrando ainda no aspecto mais importante dessa disciplina, que é o porquê fazer educação patrimonial. Por enquanto, eu estou pensando só no como e o que fazer. Alguns arqueólogos e algumas arqueólogas lá nos anos 80 e nos anos 90 já tinham experiências. Algumas se destacaram, por exemplo, o trabalho de Márcia Bezerra, que foi feito numa escola no Rio de Janeiro. É um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, nesse ambiente, porque é importante que vocês assistam, nós vamos discutir ele mais adiante na disciplina. Ali é um trabalho pioneiro, tanto é pioneiro que até hoje a gente faz referência a ele. Aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ver também o início de algumas iniciativas, por oportunidade do primeiro sítio escola internacional das missões jesuíticas, numa escavação grande da qual participei. Eu, recém-aluno, entrando no curso de história, participei desse trabalho lá em São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, e houve lá uma iniciativa de colegas, arqueólogas e arqueólogos naquele momento, de fazer um trabalho com as escolas e com a comunidade ali do entorno. Mas foi uma iniciativa desse grupo, um grupo que estava dentro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e um grupo de colegas que faziam especialização, mestrado em arqueologia naquele momento, alguns ainda estavam na graduação também como eu, e que se envolveram num trabalho paralelo ao trabalho da escavação que estava acontecendo. Essas são duas experiências pioneiras que eu posso citar para vocês, ou seja, são tão poucas que a gente consegue lembrar as que estavam sendo feitas. Então isso significa que nós temos ainda uma dificuldade de lidar com esse campo no que diz respeito ao conhecimento mesmo do que seja educar relacionado a patrimônio. Porque aqui nós estamos trabalhando, como eu disse antes, com dois conceitos, educação e patrimônio. Educação patrimonial. Esses dois conceitos, cada um deles é um universo. Educação é todo um campo importante do conhecimento que não se resume ao que nós pensamos, por exemplo, como pedagogia escolar, não se resume só ao ambiente escola, desde a escola primária até a universidade, não se resume a isso. É o educar no sentido mais amplo, poderíamos aqui já antecipar questões no sentido até freiriano, das ideias de Paulo Freire, a educação é um processo contínuo, está em todo lugar, está no ambiente da família, está no ambiente da rua, na sociabilidade, no clube, na associação atlética, na televisão, no teatro, no cinema, nas artes em geral, tudo é um educar porque o ser humano é uma criatura que tem essa habilidade de aprender com outros seres humanos e também dividir o que sabe com outros seres humanos no intuito de que aquilo que é compartilhado com outro ser humano seja acrescentado de algo novo e gere um conhecimento novo. Essa é uma capacidade que, até onde nós sabemos, só a espécie humana tem. Outros animais também aprendem no convívio com seres das suas espécies, mas não têm a habilidade de fazer esse movimento que eu me refiro, que é acrescentar ao que se aprende algo novo e gerar conhecimento. Então isso é um aspecto que é muito complexo e para isso existe uma formação específica que nós chamamos de pedagogia. É uma formação que um bacharelado, como são praticamente todos os cursos de arqueologia do Brasil, não oferece. Você sabe muito bem, ingressaram num curso em que não há nenhuma disciplina de pedagogia porque não somos uma licenciatura. Não existe licenciatura em arqueologia no Brasil, por quê? Porque não temos a disciplina de arqueologia na escola. Como nós temos história, biologia, física, educação física, química, todas essas têm licenciaturas. Vocês podem ingressar em qualquer uma dessas carreiras e sair licenciado em química, licenciado em matemática, licenciado em educação física e estarão habilitados para ser professores ou professoras da rede escolar, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Isso é a legislação brasileira, assim como tem os bacharelados dessas mesmas áreas. Bacharelado em história, bacharelado em física, bacharelado em matemática, onde se supõe que o sujeito, uma vez concluindo esses cursos, sai pesquisador nestas áreas. No caso da arqueologia, nós temos apenas a formação de bacharel. Então, isto é uma diferença importante. Não está contemplado na formação de um arqueólogo, de um arqueólogo brasileiros e brasileiras, tornar-se educador ou educadora. Não está contemplado. Isto é uma pequena parte, como por exemplo essa que vocês estão tendo aqui comigo e terão, ao longo de outras disciplinas, alguns momentos em que essa questão aparece, que é a questão do arqueólogo que educa. Porque, de fato, o que acabou acontecendo nos últimos 20 anos foi o aparecimento dessa figura de uma maneira muito mais clara e com um projeto muito mais claro, um projeto que tinha pretensões nacionais, até pouco tempo atrás, de arqueólogos e arqueólogas educadoras. Nós vamos entender isso ao longo dessa disciplina. A minha pretensão é que vocês possam terminar essa disciplina compreendendo o que aconteceu no Brasil. Porque isso é uma questão histórica importante que aconteceu no Brasil. Se tentou criar, via legislação, duas coisas. Uma, uma forma de salvaguardar, preservar o patrimônio histórico e arqueológico e, ao mesmo tempo, incentivar o aparecimento desta figura que não existe na formação de arqueólogos e arqueólogas no Brasil, que seria a ideia, então, do arqueólogo ou da arqueóloga educadores. Então, esse é um ponto importante. Nós não temos essa formação. Então, só essa primeira parte, educação, já tem uma lacuna que nós temos que preencher quando temos que exercer, eventualmente, esse papel que é o papel de educador. Nós vamos ter um texto especificamente sobre isso, né, como que o arqueólogo pode se ver como um educador. Depois temos o outro campo da expressão educação patrimonial. Patrimônio. Esse é um outro universo muito, muito, muito complexo. Por quê? Porque este, não vamos deixar a educação de fora, mas este é parte fundamental da ideia de identidade nacional que está ainda em processo de construção no Brasil. Então, esse é um ponto para o qual os estudos sobre educação patrimonial no Brasil tiveram a oportunidade durante esses últimos 20 anos de discutir muito. Eu vi, acompanhei, participei de debates sobre isso. Estamos conseguindo efetivamente participar com o nosso trabalho, como arqueólogos e como arqueólogas, atuando como educadores, dessa discussão importante que é a formação, a construção da identidade nacional e, dentro da identidade nacional, as identidades regionais e, dentro das identidades regionais, as identidades locais. Aqui, para deixar apenas três esferas da construção da identidade coletiva. Nós temos toda uma outra discussão que vai saindo, vejam que vai saindo, num outro tema que chama-se identidade. É um outro campo complexo e que não fica de fora dos dois temas, educação e patrimônio. É transversal a esses dois a ideia de que o sujeito, ao educar, se constrói uma identidade ou reforça a identidade que ele está construindo por outros caminhos. E o sujeito, ao conceber a sua ideia do que seja patrimônio, tem um impacto direto sobre a sua identidade. Basicamente sobre quem sou eu. A que coletivo eu faço parte? Quais são as minhas crenças no sentido de valores, no sentido de dizer eu me identifico com este coletivo, com estas pessoas e, nesse sentido, então, eu enxergo este passado e projeto este futuro. Todas as pessoas, instruídas ou não instruídas no sentido formal da instrução, passam pelo mesmo processo em todos os lugares do mundo. Isto é um fenômeno humano. O ser humano é uma criatura que constrói algo mental que nós chamamos de identidade. Ele tenta identificar-se. Sempre é relacional. Ele vai se identificar em relação ao outro, em relação aos outros, em relação àquilo que lhe é externo, ao meio no qual ele está inserido. Todas essas coisas geográficas, biológicas, culturais, todas elas interferem naquilo que uma pessoa, ao longo da sua existência, vai constituindo como o que ela entende ser a sua identidade. Então, vejam aqui que aquilo que parece ser uma atividade, ou pelo menos parecia ser uma atividade secundária para os arqueólogos e arqueólogas, vamos realizar a educação patrimonial como um complemento desse importante projeto de pesquisa que nós estamos fazendo aqui, etc., acaba se tornando, talvez, um dos momentos mais importantes para aquilo que é um ponto que nós discutimos na disciplina de arqueologia pública, que é o papel social da ciência e, nesse sentido, o papel social dos arqueólogos e das arqueólogas. Vejam bem, há muitas maneiras de um cientista interagir com a sociedade do seu entorno, porque, ao fim e ao cabo, é para esta sociedade que ele produz o seu conhecimento. Ele não produz para si, ó, eu faço uma pesquisa para que eu seja reconhecido como o grande criador do conceito tal. Ele não faz para isso. E uma coisa que eu disse para vocês em aula já, em educação, em arqueologia pública e também, com certeza, em arqueologia do mundo antigo, que arqueólogos não fazem arqueologia para quem já morreu. Nós não fazemos arqueologia para aquelas sociedades que desapareceram, querendo dar a elas um valor agora, para que a sociedade de agora olhe para elas com um outro olhar. Não, nós não fazemos isso. Especificamente, vamos falar, por exemplo, de escravidão. Nós não fazemos arqueologia da escravidão para os escravos que já morreram, para as pessoas que viveram a escravidão e morreram naquele período. Nós fazemos uma arqueologia da escravidão para as pessoas que estão vivas hoje. Nós queremos discutir isto hoje, com as pessoas que estão aqui conosco. Então, há duas formas desse diálogo acontecer. Uma é aquela divulgação do nosso trabalho depois de realizado. Aquela divulgação que é feita por um documentário que se realize, por um livro que se publique, por um artigo numa revista de circulação popular, por exemplo, que se publique, por entrevistas que se dê na televisão, participação de programas de todo tipo, programas de ciência, programas de educação, programas de arte, programas de cultura. Todas essas formas servem para que as pessoas saibam o que os arqueólogos e as arqueólogas fazem e para que se alcance o objetivo, que é justamente dar a esta sociedade o retorno daquilo que é o nosso trabalho, que só existe porque esta sociedade faz uma inversão de capitais em nós. Ela faz uma inversão indireta através dos impostos que pagam os trabalhos de pesquisa majoritariamente no Brasil. Ou fazem inversão direta, quando alguma instituição privada investe diretamente o seu capital no trabalho de arqueologia. Então, é óbvio que o financiamento da pesquisa, ou seja, o que faz ela acontecer do ponto de vista financeiro, é algo que vem de alguém, de sujeitos, com os quais nós temos um compromisso de dizer, bom, aqui estou apresentando aquilo que fui capaz de fazer, com o conhecimento que tenho, através de uma coisa chamada arqueologia, para a qual vocês contribuíram. Mas existe uma outra forma também desse contato acontecer, e isso foi o que aumentou no Brasil, que é o contato imediato, no momento em que a pesquisa arqueológica está sendo realizada. Claro que nos casos mais de vanguarda, vamos dizer assim, que nós acabamos tendo aqui, esse processo começou ainda antes da pesquisa arqueológica ocorrer. Não é comum. O mais comum foi aparecer esse trabalho de contato com as pessoas fora do ambiente da arqueologia, durante a pesquisa arqueológica. Antes era só depois, agora durante. E alguns já começaram a fazer até mesmo antes, ou seja, fazendo com que essas pessoas, algumas dessas pessoas, participassem, até mesmo da construção da ideia de que tipo de arqueologia se pretendia fazer naquele determinado momento. O que eu quero dizer com isso? Que a educação patrimonial, tal como ela é entendida, ela passa a ser uma grande oportunidade para que se possa fazer a discussão imediata com as pessoas, sobre aquilo que a gente está fazendo. Por quê? E por que que se relaciona com o patrimônio? Porque há um entendimento, e é por aí que nós vamos começar a nossa disciplina, entrando na questão de pontos que são cruciais, dos quais a gente não pode fugir, que é a questão de que nós lidamos, nós, os arqueólogos e as arqueólogas, lidamos especificamente com algo que é entendido, em sua grande parte, prestem atenção nisso, como patrimônio de todas as pessoas. É entendido por legislação. Nós vamos chegar lá. Entendem? Então vejam bem, nós temos uma diferença em relação a outros ofícios, outros saberes da ciência, como, por exemplo, químicos, biólogos, antropólogos, sociólogos. Entende-se que a maior parte, não toda, a maior parte dos objetos que os arqueólogos estudam, seus objetos de estudo, são uma coisa chamada patrimônio arqueológico. Não é a mesma coisa que você dizer que a maior parte dos objetos de estudo dos biólogos são chamados patrimônio biológico. Acredito que consegui estabelecer a diferença aqui para vocês. Ou aquilo que um antropólogo tem como principal, com o maior número de seus objetos de estudo, seja chamado patrimônio antropológico. Não acontece isso. Esse é um fenômeno que acontece com a arqueologia. Nós vamos aqui, então, fazer uma caminhada pela legislação brasileira para tentar entender o que aconteceu. Por que chegamos a esse ponto? Por que chegamos ao ponto em que, a partir do entendimento de que arqueólogos trabalham com algo que é chamado patrimônio arqueológico, então está dentro do grande campo das coisas que são entendidas como patrimônio das pessoas, assim como há o patrimônio histórico, assim como há o patrimônio ambiental, são coisas que pertencem a todo mundo por força de lei. Nós vamos entender também aqui por que é por força de lei, que é diferente de outros países. A nossa experiência é uma experiência diferente. Alguns países são similares ao Brasil, outros completamente diferentes. No nosso caso, especificamente aqui, interessa o caso brasileiro, mas muitos de vocês até espero que possam ter a oportunidade de conviver, como profissionais, com casos fora do Brasil, até para ver a complexidade dessa questão. Aqui no Brasil, arqueólogos e arqueólogas trabalham então com algo que é entendido como parte do patrimônio de todos os brasileiros e brasileiras. E por ser patrimônio, tem um tratamento diferente do ponto de vista da proteção legal e do ponto de vista do que se pode e não se pode fazer com essas coisas. Entendem? É muito diferente de um trabalho, por exemplo, de um biólogo que coleta, vamos supor, amostras de solo para fazer um estudo biológico de micro-organismos no solo. Ele não terá que pedir uma licença especial para o Instituto, para o IBAMA, no caso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para que ele possa fazer essa coleta de pequenas quantidades de amostras de solo, porque é um pesquisador vinculado a uma instituição de pesquisa, então se pressupõe que não precisa, mas não é por isso. O principal é porque aquilo não é entendido imediatamente como patrimônio. Vamos supor que eu sou um biólogo, não sou biólogo, hein? Meus colegas biólogos, me perdoem, estou apenas usando um exemplo, que eu acredito que cabe. Vamos supor que eu sou um biólogo, eu vou até aqui a nossa costa, aqui no litoral, e coleto com uma amostra de, sei lá, 30 centímetros de profundidade do solo, uma amostra de solo nas dunas, na beira do mar, sei lá, na beira de um desses arroios que desagam no mar, para fazer uma análise de micro-organismos, por exemplo, que estão ali contidos naquele solo. Eu posso levar isso para a universidade, eu posso analisar lá, revirar do avesso, e depois salvaguardar lá no meu laboratório e, eventualmente, a depender do caso, eu posso descartar, depois de feita a pesquisa. Isto não acontece com materiais arqueológicos. Primeiro que, mesmo não havendo a certeza absoluta de que há material arqueológico em alguma parte do solo, arqueólogos e arqueólogas não têm autorização para escavar. Simplesmente chegar e escavar, sem nenhuma autorização oficial. Eu não posso pegar um trado desse, que a essa altura, acho que vocês já sabem, os famosos boca de lobo, ir até ali, a beira do arroio, como arqueólogo, não como biólogo, e dizer, vou cavar um poço teste aqui para ver se aparece material arqueológico. Eu só posso fazer isso se eu ingressar com um projeto de pesquisa no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lá, técnicos do Instituto vão ler o meu projeto, vão ver a metodologia, vão ver a justificativa do porquê eu vou fazer essa interferência no solo e vão dizer, muito bem, está tudo muito bem justificado, a metodologia é adequada, não há risco para o patrimônio arqueológico que eventualmente possa existir no subsolo, então, pá, carimbo de autorização, eu posso realizar a escavação e enviar um relatório depois para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu não posso não completar todo o ciclo, que é importante o relatório que fica lá no Instituto do Patrimônio. Então, vejam bem, isso só ocorre com a arqueologia, especificamente, sempre que houver a pesquisa com intervenção, com intervenção no solo, ou com o manuseio de objetos que se encontram, de repente, em alguma instituição e que eventualmente vão trocar de lugar de uma instituição para outra, também apenas com autorização. Eu não posso mover uma coleção arqueológica que se encontra em Pelotas para a cidade de Rio Grande, mesmo que seja entre duas universidades, para fazer uma pesquisa aqui sem informar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tendo a dimensão, então, do que significa ser um arqueólogo ou uma arqueóloga num país como o Brasil, você trabalha boa parte da sua vida como profissional com um objeto de estudo que ele, ao mesmo tempo, ele tem um qualitativo, diferente do objeto de estudo de muitas outras ciências, o qualitativo de ser um patrimônio arqueológico nacional. Aí nós vamos discutir aqui um pouco a diferença disso para um patrimônio tombado. Nós vamos chegar logo, logo nisso. Mas agora, nesse primeiro momento, eu só queria deixar registrado isso. Então percebam como fazer educação patrimonial é uma oportunidade de discutir o papel do patrimônio arqueológico na construção da identidade nacional. Por quê? Porque você está discutindo no exato momento em que a pesquisa arqueológica está ocorrendo. Porque se pressupõe que se faça educação patrimonial concomitante à pesquisa arqueológica. Não antes e nem depois. Nos trabalhos ideais, como são hoje as normativas mais atuais feitas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está lá que o trabalho é concomitante. Ou seja, é diferente de eu dizer, não, eu vou voltar no ano que vem, depois da minha pesquisa, e faço educação patrimonial. Não, isso já não é mais permitido pelo atual regramento. Então a gente vai chegar nesse regramento. Mas o primeiro passo que nós vamos dar, então, a partir de agora é vamos entender como surgiu a ideia da necessidade de um patrimônio nacional no Brasil. Para depois a gente entender como surgiu a ideia de um patrimônio arqueológico dentro desse patrimônio. E para isso a gente precisa, então, entender uma época. Uma época que nós chamamos de República Velha, para entender a ruptura que acontece dentro desse processo de formação da República Brasileira a partir do ano de 1930, e uma nova etapa que começa depois do ano de 1930. Tem um marcador ali, tem um episódio ali que vai provocar uma mudança grande, de grandes proporções políticas no Brasil, e que vai trazer com muito mais força a discussão de uma identidade nacional e um patrimônio que fosse reflexo dessa identidade. Então esse é o nosso primeiro tópico que nós vamos... É necessário que a gente passe por ele para entender por que nós, arqueólogos e arqueólogas, lidamos com algo que tem um peso tão forte na legislação a ponto de ter esse controle sobre o nosso trabalho por um órgão federal brasileiro. Em breve, então, vamos para esse primeiro tópico, a República Velha, a Revolução de 30, a identidade e o patrimônio nacional. Tá ok? Vamos em frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.